Dessa vez, o Supremo decidiu quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 1987. A Suprema Corte confirmou em uma sessão realizada nesta sexta-feira que o Esporte Clube do Recife é o único dono do título. Essa decisão foi tomada depois de uma série de recursos interpostos pelo Clube de Regatas do Flamengo, pedindo o reconhecimento como co-campeão. Votaram contra o Flamengo, relator do caso, Dias Toffoli, e acompanharam o seu posicionamento os ministros André Mendonça e Edson Fachin. Ainda precisam dar os seus votos até às 11h59 de hoje os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Ana, até Campeonato de Futebol aí o STF está definindo. Temos um campeão de 1987. Brasil está voando, né, Paula? Nós precisávamos parar o Supremo Tribunal Federal para decidir isso. O Brasil está voando, não tem nada para a gente discutir, não tem nada, não tem nenhum ponto constitucional que eles devam olhar, abrir a Constituição e olhar. Bom, eu falei que podíamos acabar, então, com os conselhos, com os tribunais regionais eleitorais, porque eles decidem tudo. Falamos aqui tanto sobre o caso do Deltan Dallagnol, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, chancelou, disse que ele podia se candidatar, ele se candidatou, foi eleito deputado, aí vai o TSE, que é um puxadinho do Supremo, e derruba o posto dele de deputado. Agora a gente pode colocar nessa lista, Paula, os tribunais esportivos. Acaba com isso também. Vamos acabar com tudo também, Congresso, fazer um pacote grande de quanto nós vamos economizar e centralizar tudo lá no poder moderador, os editores da pátria, né, como disse o Toffoli. Pois é, Alexandre, o STF é uma corte constitucional, mas a sensação que muitos brasileiros têm é que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal, né? Falamos aqui da questão do aborto e agora a decisão sobre quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 87. Pois é, eu há pouco falei, né, que o Supremo é ao mesmo tempo primeira instância, é tribunal constitucional, mas é tribunal penal também, agora é tribunal esportivo também, 37 anos depois, tapetão de 37 anos sobre dois clubes de futebol que estavam disputando o campeonato lá de 1987. Perdendo tempo com isso, está certo, lá no artigo 5º está escrito que ninguém pode recusar o exame de um caso na justiça, mas, meu Deus do céu, há maneiras de fazer. Eu lembro que o ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, falou nisso, que não dá para o Supremo pegar tudo, o Supremo é um tribunal constitucional, Zé Dirceu vem brigando há muito tempo por um tribunal constitucional, no Supremo. A questão aí de... é 22 meses, né? 22 meses já dá, 22 semanas dá 5 meses. gente, essa questão de aborto não é a questão de Supremo, é a questão de ética, de lei natural, de direito à vida, está expresso lá, não apenas na Constituição, no artigo 5º, direito à vida, como está escrito no código civil, do direito do nascituro, desde a concepção. existe lei razoável que mostra que, no caso de arencefalia, no caso de estupro, no caso de proteger a vida da mãe, mas tem essa coisa. Vem lá do PSOL e já se dá um eliminar, quando os médicos, que são do ramo, os obstetras, que tratam da vida, que acompanham a vida do feto, desde a concepção, sabem o que é e o que não é. Mas será que o Supremo, levar isso para o Supremo, como a Ana disse, então vai para uma questão dos representantes do povo decidirem. E se os representantes do povo não querem decidir, isso também é uma decisão. É a vontade de não mexer nisso, porque assim como está, está bom. Essa é a vontade dos representantes do povo, expressa por uma suposta vacância légis. Está vago e dá para fazer isso. Não, não é. Isso aí é uma falácia. É porque os representantes do povo acham que não se deve mexer nisso. Esse é o Brasil.